Música Muito bom dia, muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um TVE no Esportes. Na abertura do programa, hoje vamos destacar a boa estreia do gaúcho Marcelo de Moliner em torneio de tênis nos Estados Unidos. O tenista de Caxias do Sul e o seu parceiro norte-americano Christian Harrison entraram com o pé direito no Challenger de Knoxville, torneio em piso rápido que está sendo disputado no estado de Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Foi uma vitória bem tranquila na primeira rodada diante da dupla formada pelo argentino Juan Pablo Vicovich e o norte-americano Tennyson Wyden. 6-3 e 6-1 foram os parciais após 51 minutos de jogo. De Moliner e Harrison ainda não sabem quem serão os adversários das quartas de final, mas é certo que será uma dupla 100% Yankee. Aqui no Hemisfério Sul, Orlando Luz caiu logo na rodada inicial da chave de simples do Open de Lima, no Peru. O jogador gaúcho, que tinha passado com sucesso pelo qualificatório, foi derrotado pelo argentino Federico Coria em setes diretos, parciais de 7-5 e 6-3 após uma hora e meia de disputa. Agora, o Orlandinho vai em busca do título entre as duplas no saibro do torneio peruano. O carasinhense e o seu companheiro, o paulista Marcelo Zorman, são os principais cabeças de chave e na estreia, nesta quarta-feira, vão encarar o holandês Michel de Kroon e o argentino Gonçalo Villanova. Vamos continuar falando de tênis, mais precisamente das areias, beach tênis. Por isso, a gente está recebendo hoje aqui no TVA Esportes a Gabriela Cote, técnica, jogadora aí, categoria A. Beach tênis, esporte que está em alta aqui no Rio Grande do Sul, já faz um tempinho, né? E no último final de semana, o Rio Grande do Sul conquistou a Copa das Federações. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Microfone, vou te pedir o microfone e tu vai se dirigindo com o microfone, tá legal ali, unidirecional. Legal. Gabriela, bom, técnica, né, obviamente, jogadora, categoria A. Queria que tu falasse um pouquinho dessa conquista das Copas das Federações e também o quanto que, na verdade, de alguma maneira, representa o quanto que a modalidade, o beach tênis está muito mais do que em alta, já é uma realidade, já muita gente praticando, né? Bom dia. Esse torneio, ele tem crescido muito nos últimos anos, né? E agora, nos últimos dois anos, foi a primeira vez que os 26 estados e o Distrito Federal participaram. Então, total 27. Isso aí, 27 estados e, né, o Rio Grande do Sul se tornou campeão, né? E ele é o único estado que, desde a sua primeira edição, em 2015, sempre fez parte do pódio. É, agora a gente é tetracampeão, né, na frente dos estados de Paraná e São Paulo, que tem dois títulos. Legal. Só para o pessoal ter uma ideia da grandeza, né? Quantos atletas participaram no total, aproximadamente? Foram mais de 1.500 atletas. Mais de 1.500. Tinha uma estrutura incrível, enorme, com 30 quadras, né? Então, foram cinco dias intensos de torneio. E é um torneio diferente, porque entra junto em quadra não só os atletas, né? Mas, por ser uma competição por equipe, entra junto a torcida como um elemento muito forte, né? As famílias e os patrocinadores, todo mundo ali na beira da quadra, disputando junto o jogo. Legal. Maravilha. Bom, para o Rio Grande do Sul, né? E até mesmo, assim, tu como técnica, né? Atleta, mas técnica, né? Porque tu tem um trabalho forte junto às categorias de base, né? De fomentar, justamente, o esporte nos pequenos. O quanto isso é importante para a fomentação e para atletas de formação aqui mesmo no estado? E também para a grandeza e também o aumento de atletas no BIT Tênis? Ah, é incrível, né? E esse formato, justamente por ser de equipes, né? Tu tem os atletas da Sub-14 e da Sub-18. Até ano que vem eles querem colocar mais categorias de base, né? Para o evento e para o esporte. Talvez tu é a Sub-14, né? Esse ano fui da Sub-14. Isso, ano que vem eles querem colocar a Sub-12 e a Sub-16. Olha só. Então, assim, é um torneio que a criançada vem muito forte, que a base vem forte. Já são crianças que elas já estão começando no BIT. Diferente da gente que tem um pouquinho mais de idade e já jogou vôlei, já jogou tênis, já jogou handball, enfim, vem de outros esportes, né? Então, agora essa galera vem do BIT Tênis, eles vêm muito forte, eles são muito técnicos, né? E esse torneio, ele dá o privilégio de, às vezes, o atleta profissional, que é o teu ídolo, ele está ali juntinho de ti, na beira da quadra, torcendo por ti. Então, isso é incrível. Isso aí só tende a fazer o esporte decolar cada vez mais. Bacana. Bom, falando sobre a própria competição, né? Tu falou que uma competição por equipes e até em relação a outros estados. Teve a final, né, contra a vitória contra o Ceará por 2x7 a 0, 2x0. Quais são os, vamos dizer assim, o quanto foi mais difícil comparado até, se é possível comparar em outros momentos, se foi mais difícil, se foi mais desafiador, se vê um aumento muito grande em outros locais, em outros estados do Brasil, assim como o Rio Grande do Sul tem crescido. Como é que tu tem percebido também, e até mesmo essa final, né, contra o Ceará? Como foi? A gente tem assim, ó, todos os estados estão crescendo e investindo muito. Então, a gente vê grandes nombres do Beat Tênis Nacional sendo contratados por federações que até então nem eram tão fortes. Então, assim, está todo mundo investindo muito, contratando atletas profissionais. Então, o pessoal está vestindo a camisa mesmo. E, enfim, está cada vez mais difícil, mais técnico. E acho que esse ano teve um extra, que como a gente teve essa função de toda a tragédia, da enchente, assim, a gente até um ano, até uma semana antes da competição, a gente não sabia se o aeroporto realmente ia estar aberto, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, a competição lá do outro lado do Brasil, então tinha essa dificuldade também de comprar passagem, de todo... Então, acho que tudo isso entrou junto com a gente em quadra e fez a gente ter essa vontade a mais de ganhar e trazer esse título para o estado. Aí temos... a gente está enxergando um dos jogos, né? Isso. Isso é a final? É que, na verdade, sim, ó, cada categoria tem a sua final. Acho que a categoria ali era a final, né? Da tua, eu acho, né? Talvez... Pode ser. Pode ser, mas enfim. Beleza, beleza. São algumas imagens gerais aí. O pessoal vai fazendo a comemoração do título por equipes do estado. Bom, na tua categoria, a categoria A, como é que foi a tua participação? Eu, esse ano, fui como reserva, né? A gente tinha uma dupla titular, a Mária e a Vanessa, que durante toda a última temporada elas lideraram o ranking gaúcho, né? Foram convocadas como dupla titular e tínhamos a Fernanda e eu que entramos como atletas reservas, né? Então, a gente sempre tem na equipe... Esse ano foi a primeira vez, na verdade. Quatro atletas femininos e quatro masculinos em cada categoria. E aí, no caso, tem a reserva, né? No início, exatamente. Caso aconteça. Caso aconteça, por qualquer motivo ou por... E sempre fica aquela expectativa, né? De entrar em quadra, né? Não, claro. Exatamente. São escolhas, né? Tu tem pessoas diferentes no banco para poder entrar e surpreender o adversário. Isso aconteceu até num jogo que eu assisti da categoria Sub-14, que a gente poderia enfrentar Goiás. A gente assistiu todo o jogo, do início ao fim, eu ali e toda a minha equipe. E já tínhamos traçado algumas estratégias e na hora que a gente foi enfrentá-los, eles trocaram e colocaram um atleta que, teoricamente, era reserva. Muitas vezes a gente fala, né? O próprio beat tênis, o tênis é um jogo, às vezes, de maneira individual. Tem a questão dupla, né? Que aí tem também uma estratégia. Mas por equipes também acontece muito dessa estratégia, né? Muito, muito. Acontece bastante. E, principalmente, nesse formato de competição, que cada jogo importa, não é só o técnico, né? Como nos torneios normais, o melhor técnico ou o melhor físico vai ganhar. Entra muito da questão mental, entra a torcida. Então, ele tem um sabor diferente. Modifica um pouco também a questão de análise do saque, por exemplo. Determinado jogador é melhor para receber. Isso também acontece ou não necessariamente? Tem, muda bastante, né? Principalmente porque aqui no sul a gente tem muito beat tênis indoor, né? A gente tem paredes, a gente tem holofotes, a gente não tem vento. E lá no Nordeste, lá no Ceará, o vento é muito forte. Então, assim, a gente tem que adaptar. É mais controlado, Onzeiro. O saco que tu faz aqui é muito difícil de tu conseguir fazer lá. Porque tem a função do toss, tem a função, enfim. Então, muda muito a questão do jogo. Aqui é mais controlado, Onzeiro. Aqui é muito mais tranquilo de jogar isso aí. Muito mais fácil de controlar. Mas aí está chegando a época do verão. O pessoal vai competir muito aí na área das areias. No litoral norte, litoral sul do estado. E aí, com certeza, também vai influenciar bastante, né? Maravilha. Bom, e segue fomentando, então, nas categorias sub-14, é isso? Sim. Como técnica? A gente agora vai começar um planejamento para o ano que vem, né? Então, às vezes, algumas mudanças podem ocorrer, principalmente porque vai mudar um pouquinho o formato. Ano que vem eles querem fazer separado essa questão dos subs. Não está bem definida ainda. Mas, enfim, agora a gente começa o planejamento para o ano que vem. É um novo... Que agora a gente quer ir em busca do pelo. Opa, show de bola. Gabriela Corte, técnica atlética, beach tennis aqui. Parabéns, mais uma vez, pelo título. Muito obrigado. E obrigado pelo trabalho que vocês têm feito aí, forte, e incentivar essa modalidade aí que tem crescido cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Vamos falar de futsal. Quem gosta de futsal? Pois é, vamos ter uma quarta-feira de muita emoção com o início das semifinais das Copas, da Copa dos Pampas e da Copa RS. Atlântico, a CBF e a Soeva, consideradas as principais forças do futsal aqui no estado, estão entre os semifinalistas da Copa RS, que é organizada pela Federação Gaúcha da Modalidade. Na briga pelo título da competição, também está a Ser Santiago. Hoje à noite, nos Jogos de Ida, a Soeva recebe o Atlântico, no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Na quarta-feira, da semana que vem, o duelo muda de palco para o Caldeirão do Galo, em Erechim. A outra partida de Ida será jogada entre Ser Santiago e a CBF, no Genásio Aureliano de Figueiredo Pinto. O segundo confronto está marcado para a quinta-feira, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Além de levantar a taça, o campeão da Copa RS garante presença na Copa do Brasil de 2025. Agora, a Copa dos Pampas, torneio promovido pela Liga Gaúcha de Futsal. Os duelos de Ida também acontecem nesta quarta-feira. Em Espumoso, o Guarani recebe o Horizontina, clube que venceu as últimas duas edições da competição. E na região das Missões, a AEF, de Entrejuiz, vai medir forças com a Uruguaianense. As mesmas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, mas com inversão nos mandos de quadra. Nadadores do União dominam a etapa gaúcha do Brasileiro de Águas Abertas. Sibeli Jungblut e Matheus Melec, nadadores do Grêmio Náutico União, foram os vencedores da sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. A prova, de 10 quilômetros, foi disputada na represa São Miguel, em Caxias do Sul. Também foi realizada a primeira etapa do Circuito Gaúcho. Melec, atual líder do ranking mundial júnior da Copa do Mundo, chegou em primeiro com um tempo de 1 hora e 51 minutos. A segunda colocação ficou com o Henrique Figueirinha, do Yacht Club da Bahia. Outro unionista, Luiz Felipe Loureiro, completou o pódio em terceiro. No feminino, um trio do clube de Porto Alegre nominou a disputa. Em duas horas e dois minutos, Sibeli Jungblut foi a campeã. Candela Jordanino fez o segundo melhor tempo e Júlia Pereira o terceiro. O Circuito Gaúcho de Águas Abertas tem a sua segunda etapa no dia 15 de dezembro, na cidade de Barra do Ribeiro. Inter e Flamengo disputam hoje à tarde uma vaga na final do Brasileirão Feminino de Futebol Sub-20. Os ingressos para Inter e Flamengo são gratuitos com acesso liberado mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Na outra semifinal, o Corinthians saiu com uma vantagem de 1 a 0 sobre o Botafogo e joga por um empate para disputar o título. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho